Música Pau d'alho, uma linda flor, terra de canavial Tem um raracatural, lá tem dois imperador Cada um com sua nação, reinava paz e alegria Celebravam a todo dia, com amor no coração Um dia o rei Menelau, com sua esposa Helena Recebeu a cativa pequena, amando-no o general Sozinha na solidão, chorou mil noites de dor Sofreu saudade de amor, aprisionou o seu coração Menelau juntou sua nação, armados dos pés à cabeça Para resgatar a realeza e enfrentar o batalhão Sofreu saudade de amor Sofreu saudade de amor Sofreu saudade de amor Do meio do canavial Saiu um presente de paz Mas quando saiu os rapaz Começou o carnaval Sofreu saudade de amor Sofreu saudade de amor Sofreu saudade de amor Sofreu saudade de amor